A CIDADE NO BRASIL Era o dia da noite, de todas as noites que nos precederam Era a noite mais clara, daqueles que à noite amando cederam E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morreram Vem para aqui para este palco Debaixo deste palco Estourar a solidão A nossa areia Vem para aqui para este palco Debaixo deste palco Meu amor, meu amor, meu amor Vem para aqui para este palco Debaixo deste palco Estourar a solidão A nossa areia Vem para aqui para este palco A sabor Ergue o teu palco Este palco Meu amor, meu amor, meu amor Minha laranja amarga e doce Doce, meu poema Feito de gomos, de saudade Minha pena Pesada e leve Secreta e pura Minha passagem para o breve, breve instante da loucura Minha alegria Minha ousadia Minha galope Minha rédea Meu potro doido Minha chama Minha rástia Luz intensa De voz aberta Na denúncia do que sente Do que pensa A gente certa Minha alegria Minha alegria Minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja, magra e doce Minha espada Poema feito de dois gumes, tudo ou nada Por ti renego Por ti aceito Este cursel que não sossego A desfilada no meu peito Eu hoje Morri tão longe Mas ontem Estava tão perto O homem Quando não foge Parece quase um deserto Que estando longe está perto Daquilo que vem mais cedo Trago no peito A rosa vermelha Da nossa carícia Da nossa centelha A pétala de ontem A música de hoje Perfeita E mesmo a ternura Renego a saudade Eu sou o instante Que o tempo ultrapassa Eu sou o mirante Do largo da graça Mas desde a infância Tão longe da raça Que já me esqueci Dos gritos da praça E vejo a saudade Por uma de graça Que o põe a saudade Vestida de caça Que o põe a cidade Vestida de caça Quem me disse que morreu A madrugada Quem me disse que esta noite Foi perdida Quem me pôs na minha alma magoada As palavras mais tristes Que há na vida Quem me disse a saudade Em vez de amor Quem me disse tristeza Em vez de esperança Quem me lançou A pedra do terror Matando o caçador E a criança Quem me fez Quem me fez escrava Sem servir Quem me foi Quem me fez escrava Sem querer Quem me disse que eu podia ir Tão longe Quanto nós podemos ser Apenas quem me fez escrava Calada e triste E despertou em mim Um mundo novo Apenas a esperança Que resiste Apenas o meu sangue Apenas o meu pão Sei dos teus olhos acesos Na noite Sinais de bem despertar Sei dos teus braços abertos A todos que morrem devagar Sei meu amor inventado Que um dia Teu corpo pode acender Uma fogueira de sol e de fúria Que nos verá nascer Então nem choros Nem medos Nem uivos Nem gritos Nem pedras Nem vacas Nem lombes Nem sécas Nem pedras Nem ferros Nem farmas Nem faças Nem Cocras Nem carros Nem dardos Nem pedras Nem Choros Nem medos Nem uivos Nem gritos Nem pedras Nem facas Nem fomos Nem secas Nem ferros Nem farmas Nem farças Nem mal É maravilhoso poder ver aqui toda esta plateia em pé bravo José Carlos Aridos Santos muito obrigado Adelaide Ferreira e muito obrigado Dora mais uma vez uma salva de palmas por favor